E aí galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha do metal que estamos aqui juntos hoje para uma missão impossível que é limpar essa guitarra que estava parada há mais de 10 anos. Foi a minha primeira guitarra e olha o estado que eu deixei, mais sujo que o de cobra. Como vocês podem ver, este é o estado crítico que eu deixei a guitarra. Deplorável, que coisa horrível. Não faça isso com as suas filhas. Partiu? Então primeiro eu vou começar aqui tirando todas as cordas. Está enferrujado. Vixe, cuidado para não pegar teto. Está difícil. Consegui. Estou tirando a outra. Dança da manivela. Agora uma dancinha das arábias para deixar este vídeo um pouquinho mais engraçadinho. Muito pó. Mas é isso aí, gente. O que importa é a alegria de viver. Vamos sorrir. Aqui limpando a escala. O que importa é ser feliz. Vamos dar umas batidinhas aqui. Nossa senhora. Está subindo um pó. Passou para aqui. Opa. Está achando que é um bolo. Só mais um cantinho aqui. Deixa eu virar. Deixa eu ver como está atrás. Péssimo. Igual a frente. Passar mais um paninho. Aqui dá uma batidinha. Parece que não, mas esta guitarra é um chumbo. A guitarra mais pesada que eu tenho. Coçadinhas, coçadinhas. Então, este daqui é o produto que eu vou usar para limpar. É um produto desengordurante da Solês. E vou deixar por uma hora de molho. Depois de uma hora, agora é a hora de passar um paninho para tirar o produto que eu deixei. E já está outra guitarra cheirosa, cremosa, brilhosa. Uma beleza. Agora aqui eu vou limpar as escalas. Os lados. Passar mais um pouquinho de produto aqui. E é isso aí. Ficou top. Como vocês podem ver. E agora eu vou colocar as cordas. Eu uso a 010. Nossa, vem com vocês. Passa a primeira corda. Passa a segunda corda. Passa a terceira corda. Dá uma quebradinha para encaixar. E vira aqui. Vira. É isso aí, ó. Pequeno merchan. Solês. Olha como ficou bonita. Olha como já ficou linda. Ela reviveu, ressurgiu das cinzas. Está bem brilhosa, bem cheirosa. Então, gente, é assim que ficou a guitarra. E se você gostou, deixa o like, deixa o comentário. E até a próxima. E se você gostou, deixa o like, 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 deixa o like